A Almerinda não estava em casa, mas eu deixei um recado com a Antônia. Ai, padre, pensar que o Damião e eu queríamos nos casar sem que nem ela e nem o meu pai soubessem. Como está o meu filho? O que aconteceu? O Damião, ele está ferido na perna, irmã, mas já estão atendendo ele e está tudo sob controle. Nós só estamos esperando que nos deem mais informações. É tudo culpa sua. Deve estar satisfeita. Vai embora daqui. Eu não quero você perto do meu filho. Eu não vou sair daqui enquanto não tiver notícia do Damião. Eu já disse para sair. Ramiro, tira ela daqui. Almerinda, pelo amor de Deus, se comporte, irmã. Eu não posso me comportar enquanto essa garota estiver aqui. Eu não quero ela aqui. Ela tem que sair. Eu não quero ela aqui. Elisa, Elisa, minha filha, escute, é melhor que você vá para casa. E eu prometo que qualquer notícia que tivermos, eu mesmo vou falar para você, minha filha. Por favor, vá. Está bem. Está bem. Obrigado. E você, Ramiro, garanta que o Augusto Castanhão fique trancado numa cela para sempre. Sim, senhora. Eu não acho bom você ficar fazendo esse tipo de escândalo, Almerinda. O Damião é meu filho. Eu tenho todo o direito de decidir quem fica com ele ou quem não fica. Mas o que tanto estão fazendo? Olha a hora e não me deixaram vê-lo. Eu não sei, Almerinda, porque a Paloma acabou de me avisar o que aconteceu e eu acabei de chegar. Deixa eu ver e quando eu tiver alguma notícia, eu venho aqui e falo para você. Mas que tipo de hospital é esse, Edmundo? Não dizem ao mamãe o que o próprio filho tem. Os médicos daqui são todos incompetentes. O que tanto estão fazendo não sabem o que ele tem. Eu vou levá-lo para a capital. Você não vai levá-lo para lugar algum. Enquanto não soubermos como ele está, ele não sai daqui. E se você não se acalmar, eu te dou um calmante e te mando para casa. Entendeu? Eu vou ver o que está acontecendo com ele. O que aconteceu com o Damião? Ai, Dolores, eu não sei, não sei. O Padre Lupe disse que quando souber de alguma coisa, ele vai vir aqui me avisar. Mas, mas, mas por que você não ficou no hospital, Elisa? Porque a Almerinda me expulsou do hospital. E por que você obedeceu, nem que ela fosse a dona do hospital? Eu sei disso, Dolores, mas eu também não queria ficar criando mais problemas. Eu já estou nervosa demais por causa do Damião. E na verdade, mesmo que eu tenha visto ele muito tranquilo, alguma coisa me diz que isso é sério, Dolores. Eu fico angustiada por não saber o que está acontecendo e nem quando eu vou voltar a vê-lo. Olha, se a dona Almerinda me expulsou do hospital, você acha que ela vai me deixar ver o Damião em casa? Olha, você tem que se acalmar, minha linda. Fica calma. O Damião vai ficar bem. Você tem que pensar nisso. Ele tem que ficar bem para vocês conseguirem soltar o seu pai. Prenderam o meu pai? Olha, Elisa, na verdade, foi o seu pai que se entregou. Meu padrinho me disse que ia ver como estavam as coisas com ele, mas eu também preciso saber como está o meu pai. Olha, eu vou fazer isso agora mesmo. Não, não, Elisa. Mas aonde você vai, menina? Eu vou lá, Dolores. Não pode ficar correndo de um lado para o outro, meu amor. Vem cá, minha querida. Vem. Olha só. Nós vamos ficar aqui, você e eu, juntinhas, e vamos esperar que nos deem notícias do... do Damião ou do seu pai. Você tem razão, está bem. Você já contou para a tia Carmen o que aconteceu? Não. Não porque quando eu cheguei em casa ela já não estava e... e só Deus sabe onde ela está. Ai. Amor que vive, amor que ama, amor que age.